A equipe da Secretaria de Saúde do município de Sapezal continua aí na borrifação dos pontos estratégicos onde tem acumulação de água, de lixo, enfim, onde é preciso. Bom, mais uma vez, vocês continuam aí fazendo os trabalhos contra a dengue no município de Sapezal. Hoje a gente está fazendo o bloqueio nos pontos estratégicos. Porque assim, funciona assim, tem muito local onde tem comércio que tem muito acúmulo de pneu, de ferro, lona, e eles não conseguem retirar porque é o trabalho deles, né? Aí como está chovendo muito devido à chuva, aí acumula muita água e o foco do mosquito da dengue. Aí a gente vem e faz o bloqueio, que a gente chama de bloqueio nos pontos estratégicos. A cada 30 dias a gente vem e faz esse bloqueio para poder eliminar o foco do mosquito da dengue, né? Porque agora tem período chuvoso, tem muita chuva, aí acumula muita água e aí o mosquito se manifesta mais forte, né? Bom, nesse caso vocês estão fazendo um trabalho aqui na região central, mas vocês têm também um pedido à população, né? Isso, a gente atende à população o seguinte, se você pegou a dengue, aí você vai procurar a unidade de saúde, provavelmente você já vai procurar porque você está com sintomas da dengue, né? Aí lá eles vão fazer a notificação e a gente vai até a sua residência e faz o bloqueio na quadra toda, que é para matar o mosquito, né? Para eliminar o foco do mosquito da dengue. Bom, nesse caso também é uma preocupação, pedir à população que se atente a não estar deixando águas acumuladas. Isso, aproveitar os feriados agora de carnaval, né? E todos os dias, na verdade, assim, a gente pede para todos os dias você estar olhando. Às vezes você coloca um balde ali e fala assim, não, vou colocar esse balde aqui para mim poder estar limpando a casa. Aí você esquece aquele balde ali no cantinho, passa dois, três dias, quando você vai olhar já está cheio de larva, já está cheio de foco do mosquito da dengue. Então, gente, por favor, eu peço para vocês tomarem cuidado, muita atenção para estar olhando o seu quintal, né? estar fazendo a vistoria, todos os dias é difícil que a gente trabalha, né? Mas final de semana, feriado, o que vocês puderem estar cuidando, a gente agradece.